Não é o que eu faço, não é o meu esforço, não é o quanto eu sou religioso, não é o quanto eu venho à igreja, não é o quanto eu sou bom, não são as minhas obras, é o sangue do cordeiro, é por causa do sangue dele. Quando Deus passou lá e viu o sangue, Deus poupou, quando Deus viu o sangue em nós, vida de Jesus em nós, nós somos poupados por ele, é por causa do sangue do cordeiro, ah, se não fora o sangue de Jesus Cristo, onde estaríamos nós? Apocalipse 5.9, diz que eles cantavam um novo cântico dizendo, Digno és de abrir os selos, porque foste morto, e com o seu sangue, Deus comprou, homens de toda língua, tribo e nação, nós fomos comprados com o sangue do cordeiro. Então, vamos lá, depois, a carta que foi para água,